Você está indeciso, não sabe o que quer da vida Quer ficar firme na igreja, mas sua mente está dividida Nessa sua indecisão, não é frio e nem é quente Você tem que decidir, tá chegando a hora de ser crente Você vai e volta, você volta e vai Qualquer hora Jesus volta, nesse vai e volta, você não vai Deixa, desce, vai e volta, deixa, desce, volta e vai Qualquer hora Jesus volta, nesse vai e volta, você não vai Você vive colcheando, em dois pensamentos Quer servir a Deus, mas prefere dar um tempo Jesus breve voltará, o abismo será profundo Você tem que decidir, volte pra crise, deixa o mundo Você vai e volta, você volta e vai Qualquer hora Jesus volta, nesse vai e volta, você não vai Mas deixa, desce, vai e volta Deixa, desce, volta e vai Qualquer hora Jesus volta, nesse vai e volta, você não vai Você vive colcheando, em dois pensamentos Quer servir a Deus, mas prefere dar um tempo Jesus breve voltará, o abismo será profundo Você tem que decidir, volte pra crise, deixa o mundo Você vai e volta, você volta e vai Qualquer hora Jesus volta, nesse vai e volta, você não vai Mas deixa, desce, vai e volta, deixa, desce, volta e vai Qualquer hora Jesus volta, nesse vai e volta, você não vai Você vai e volta, você não vai Mas deixa, desce, vai e volta, deixa, desce, volta e vai Qualquer hora Jesus volta, nesse vai e volta, você não vai Você vai e volta, você volta e vai Qualquer hora Jesus volta, nesse vai e volta, você não vai Mas deixa, nesse vai e volta, deixa, nesse volta e vai Qualquer hora Jesus volta, nesse vai e volta, você não vai Mas deixa, nesse vai e volta, deixa, nesse vai e volta